Volkswagen, das Auto. A Volkswagen está trazendo ao mercado brasileiro mais um modelo R-Line, desenvolvido pela divisão de veículos esportivos da marca. Trata-se do Tiguan R-Line, utilitário esportivo premium com visual e conteúdo diferenciados. Equipado com o motor TSI 2.0 de 200 cv, câmbio automático Tiptronic de 6 marchas e tração 4Motion. E com esta versão, o Tiguan assume a condição de primeiro modelo R-Line no Brasil com duas opções, o R-Line exterior e o R-Line completo. O Tiguan é o terceiro modelo da Volkswagen a ganhar uma versão R-Line. Antes dele, vieram o Passat CC R-Line e o Touareg R-Line. O lançamento dessa versão ocorre cerca de um ano após a chegada do novo Tiguan ao Brasil. O design R-Line criou uma outra dimensão de esportividade e elegância, definindo uma nova família topo de linha para a gama de veículos importados da marca. As duas opções R-Line do Tiguan traz elementos distintos e exclusivos. A R-Line exterior tem para-choques na cor da carroceria, assim como as saias laterais, além de aerofólio, difusor traseiro preto texturizado, soleiras das portas de alumínio com logotipo, o qual também está na grade do radiador, mais as rodas de liga leve Mallory de 18 polegadas com pneus 235-50. A opção R-Line completo traz todos esses itens e acrescenta ainda bancos dianteiros esportivos de couro Viena, apoios de cabeça com logotipo, volante multifuncional com detalhes de alumínio e logotipo R-Line, forração de teto Titan Black e cobertura dos pedais de aço inoxidável. Seguindo o estilo da marca, o Tiguan R-Line tem linhas horizontais bem definidas, fortes e limpas nas laterais. Na dianteira, a grade traz frisos cromados duplos, os faróis de neblina nas aberturas de ventilação laterais dão um toque extra de dinamismo, e os faróis de xenônio, opcionais, são acompanhados de LEDs. As lanternas traseiras bipartidas criam um visual em forma de L quando acesas, que se integra à forma da carroceria. O interior do Tiguan R-Line é versátil, sofisticado e ergonômico. Os bancos com faixa central de couro Alcântara, estilo Milan, são itens de série. Como opcionais, disponibiliza assentos totalmente de couro, bancos dianteiros aquecidos e com ajuste elétrico para o motorista. Atrás, o banco bipartido é ajustável no sentido longitudinal em até 16 centímetros. O encosto é regulável e o porta-malas vai de 470 a 1510 litros de capacidade, conforme a posição do banco traseiro. O modelo oferece ainda tela colorida e CD Player Touchscreen para 6 CDs, Bluetooth e conexões SD Card e iPod, além de sistema de navegação integrado RNS315 como opcional. O motor do Tiguan R-Line é o 2.0 TSI, turbo com injeção direta de gasolina, potência de 200 cavalos e 28,5 kgfm de torque. Combinado ao câmbio automático Tiptronic de 6 marchas, que oferece opção de trocas manuais por shift pedals, ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e chega a velocidade máxima de 207 km por hora. Vale lembrar que o Tiguan R-Line é o único SUV do segmento no mercado nacional, equipado com freio de estacionamento com acionamento eletrônico e sistema Auto Hold, que mantém o veículo parado para auxiliar o motorista nas saídas em rampas e descidas. Mas se o assunto é segurança, o Tiguan R-Line dispõe de uma rígida célula em torno do habitáculo e áreas de deformação que absorvem a energia em eventuais colisões. Além disso, o modelo conta com 6 airbags, freios ABS e controles eletrônicos de estabilidade e de tração. O sistema de tração 4Motion distribui a força de torque para as quatro rodas, de acordo com a situação de uso, o que evita giros em falso das rodas em arrancadas e acelerações e garante segurança em trechos sinuosos e maior tração e aderência em qualquer tipo de piso. Outro destaque é o detector de fadiga, item de série do modelo. O detector de fadiga avalia o comportamento do condutor e emite um alerta ao notar um desvio na maneira de condução, sugerindo uma pausa para o descanso. O pacote tecnológico do Tiguan R-Line segue o padrão dos modelos da linha, acendimento dos faróis com sistema Coming in Living Home, controle automático de velocidade, computador de bordo, sensores de estacionamento traseiro e de chuva e indicador da pressão dos pneus. Como opcionais, o Tiguan R-Line dispõe do Park Assist 2, que estaciona automaticamente o veículo em vagas transversais e paralelas, além do Kiles Access, sistema que permite dar a partida por meio de um botão e abrir ou fechar as portas sem necessidade da chave. Como todos os modelos da Grif R-Line, o Tiguan R-Line traz de série uma extensa relação de equipamentos de alta tecnologia, visando tanto a segurança do motorista e passageiros como seu maior conforto ao viajar.